Item 5, processo 48.555.86.2014.6, recurso administrativo interposto pela Breitner Tambaqui S.A. em face do AI-19-2014 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de rede na operação da usina termoelétrica Tambaqui. Diretor-relator, doutor André Pertone. Após notificar a concessionária, a fiscalização da geração da ANEL emitiu alto de infração nº 19-2014, em outubro daquele ano, mediante o qual aplicou a Breitner Tambaqui multa de R$ 1,019,00, correspondente a 0,5% do valor estimado da energia elétrica produzida pela usina. E a multa foi aplicada pela constatação de infrações relacionadas ao descumprimento aos procedimentos de rede na operação da UT Tambaqui. Então, a AN-4, deixar de submeter ao operador da usina a certificação pelo operador nacional conforme determina o procedimento de rede. A não conformidade 5, não celebrar o CCD, o CURG e o CURCH. A AN-6, não celebrar o contrato de compra de venda de energia elétrica. E a não conformidade N1, não possuir declaração de atendimento aos procedimentos de rede emitidas pelo ONS. Então, as infrações foram tipificadas na resolução 63. E, conformada a Breitner Tambaqui, protocolou recurso administrativo quanto à alta infração. A SFG, em juízo de reconsideração, decidiu acatar, em parte, os argumentos da recorrente, no que se refere à base de cálculo, e reduziu a multa para 594 mil, tendo em vista, em ter a fiscalização em seu juízo de reconsideração, ter identificado uma falha na base de cálculo da multa. E manteve a dosimetria utilizada para alavrar o alto. Em 23 de março de 15, o processo foi distribuído para sorteio a essa relatoria. Em 9 de abril de 15, essa relatoria se reuniu com os representantes da recorrente. E, por meio de carta, de 17 de abril de 15, a recorrente regularizou a representação processual. A Procuradoria Federal, na ANEL, mediante o parecer 391, analisou juridicamente o processo ou relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 5 e 6, a Procuradoria analisou os processos punitivos por meio dos pareceres 391 e 392 de 2016. Preliminarmente, a Procuradoria atestou a regularidade processual, uma vez que as sanções pecuniárias foram precedidas do contraditório e da ampla defesa. No mérito, entende-se que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização, de modo que as alegações da recorrente não elidem a responsabilidade pela não observância dos procedimentos de rede aprovados pela ANEL. Sendo adequada a tipificação das infrações no artigo 6º, inciso 16, da Resolução 63. Quanto à dosimetria, considera-se que a SFG motivou adequadamente os valores das multas, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63. A SFG também agiu corretamente ao aceitar nova informação juntada aos autos que atualizou o valor do faturamento dos últimos 12 meses para efeito da base de cálculo da multa, o que resultou na revisão do montante da multa em juízo de reconsideração. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se as multas nos termos do juízo de reconsideração exercidos pela SFG. Então, preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso merece ser conhecido. E quanto ao mérito, no que diz respeito à não conformidade 4, essa proveio da constatação de que os operadores da UTE Tambaqui não passaram pelo processo de certificação do ONS, o recurso administrativo recorrente alegou que o cerne da questão não era exigir a certificação pelo ONS, mas sim verificar se os operadores da usina estavam ou não habilitados a operá-la, sustentou que a falta da certificação não colocou em risco a operação da usina, nem afetou negativamente a operação sistêmica. Informou que o processo de certificação fora concluído em 2014, em novembro. Percebe, portanto, que o recorrente não rebateu a infração, logo essa deve ser mantida. No que diz respeito à N5, N6 e N1, essas decorreram, respectivamente, pela falta de assinatura dos contratos de fio e de comercialização de energia. Com efeito, a resolução normativa 447, que dispõe sobre os procedimentos para adequar as instalações físicas, os contratos comerciais e as rotinas de operação necessárias à interligação de sistemas isolados ao sistema interligado nacional, fixou no artigo 6º, 180 dias antes da data prevista no contrato de concessão para a entrada em operação comercial da linha de transmissão e interligação do sistema isolado, para que os agentes de geração e os de distribuição de energia elétrica encaminhassem os novos contratos. A recorrente sustentou que a não celebração do contrato de uso de sistema de distribuição e de sistema de transmissão e a não obtenção do DAPR resultavam da não assinatura do contrato de comprimimento de energia. Argumentou que, apesar dos esforços empregados, não lograva êxito em celebrar o termo aditivo ao contrato de suplemento de energia firmado com a Amazonas, devido à divergência quanto à manutenção ou substituição da garantia contratual e inclusão de juros moratórios. Sustentou que o fato não teria maiores consequências. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto, pois as normas citadas não revogam nem alteram o comando normativo, ou seja, que é submeter à anuência da ANEL os novos contratos em até 180 dias antes da data prevista no contrato de concessão para a entrada em operação comercial da linha de transmissão de interligação do sistema isolado. E, com efeito, nem a portaria do Ministério, nem a resolução normativa da ANEL vincularam à apresentação dos novos contratos de suprimento e conexão para a anuência pela ANEL a efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação do sistema. Ademais, observa-se que as linhas de transmissão responsáveis pela interligação Manaus ao sistema interligado são aquelas do objeto do contrato de transmissão apresentados no quadro 1. E percebe-se, portanto, que a recorrente deveria ter encaminhado a ANEL para a anuência e os novos contratos. Como foi constatado, até a lavatura do alto de infração em 29 de outubro de 2014, a recorrente não havia apresentado os instrumentos à ANEL. E a proposta da fixação da multa, a SFG, em juízo de reconsideração, reconheceu que a base de cálculo inicialmente utilizada, que é o valor estimado da energia produzida, não correspondia, consoante de documentação apresentada pela recorrente, ao efetivo faturamento autorizado nos últimos 12 meses. E, dessa maneira, a superintendência, mesmo mantendo a dosimetria, revisou o valor da multa, então, para a base adequada. E, relativamente à dosimetria adotada na fixação da multa, entende-se que os critérios foram todos observados pela SFG e estão adequados. Diante disso, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.005586.2014.06, voto por conhecido recurso interposto pela Breitner Tambaqui, no mérito de dar-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 19 por infração relacionada ao descumprimento do procedimento de rede, para 594.478,11 reais a serem recolhidos conforme a legislação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por conhecido o recurso administrativo interposto pela Breitner Tambaqui, esse aí no mérito de dar-lhe parcial o provimento, para reduzir a multa imposta pelo alto de infração 19 de 2014 da SFG, por infração relacionada ao descumprimento dos procedimentos de rede, para o valor de 594.478,00 reais. Próximo item.